Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Lispy de hoje Pessoal, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa sériezinha de Minecraft, galera Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, uma ideia assim Que eu descobri, né? Uma ideia que me veio pra, né, proteger as abelhas do fogo, né? Pra elas não morrerem queimadas, coitadinhas E também eu vou, nesse vídeo, começar, né, a fazer o meu jardim Vou começar a colher umas flores que tem por aqui Aqui não é uma região que tem muita flanda, mas tem algumas por aí espalhadas que eu vi lá fora Quando eu tava passeando Bem, vamos lá galera, eu vou começar aqui mostrando pra vocês, né O que eu fiz Aqui pra proteger as abelhas Aqui a ideia lá da cerca Bom Além de ficar meio esquisito, né Era riscado elas serem por baixo E essa ideia aqui, ó, gente Não tem risco De elas se queimar de jeito nenhum Que é o seguinte, pessoal Vocês vão pegar a fogueira Vocês vão colocar elas, ó Nesse buraquinho aqui, ó Vocês fazem um buraquinho assim na terra Coloca ela dentro Aí você pega um alçapão Coloca assim em cima Fecha ele E tcharam! A fumaça ainda fica saindo dele Assim, fica atravessando ainda ele Vai até a casinha delas E você pode É, pegar o O favo de mel E o próprio mel Sem que elas vão picar você Da mesma forma que Era quando A fogueira tava É, aqui no chão mesmo Sem que tá desse jeitinho Como tava antes Funciona muito bem, galera Mas assim, né Eu vou ter que esperar Né, elas Teriam aqui bastante Favo de mel, né Pra poder eu pegar Favo de mel, via Tem bastante mel Pra poder eu pegar o favo Pra poder mostrar pra vocês, né Que realmente funciona Mas assim, galera Tá anoitecendo já E Elas não vão sair agora de noite, né Então eu vou Ter que ir pra casa dormir E aí quando amanhecer Eu vou pegar as flores, né E aí eu mostro pra vocês Tem que dar um tempinho Pra elas poderem, né Colher Mais pó E tal Bom, vamos lá Galera Já colhei Já tô indo Pra lá Vou ver se Assim, eu não sei Se eu vou primeiro ver Se ela já tem Já tem bastante mel Ou se eu vou pegar As flores primeiro É, eu acho que eu vou Dar uma olhadinha primeiro Aqui no mel Pra ver se ela já tem bastante Pra depois Eita, galera Já começou a implicância Já começou a implicância do Creeper Vem, Creeper, vem Eita, meu pai Perigo aos bichos Me explodir Aê Experiência Já tô com 14 Experiência Deixa eu ver É, gente Elas não Tem ainda Mel suficiente Mas o que eu tô estranhando É que elas ainda não saíram Da casinha delas Normalmente Normalmente Pela manhã Elas saem Pra ir pegar Mais Polo Bom, as vezes Elas já saíram Eu não vi, né Ou então Elas estão Arrumando as coisas Aí dentro da comida Pra poder sair Bom, né Vamos lá pegar as flores Então, né Vou pegar lá Bastante flor Diferente Vou pegar umas Flores amarelas Aqui dentro de cá Já tem umas Flores amarelas Vou colocar Mais perto delas E eu também Vou pegar umas Lá fora Ver se eu pego Flores vermelhas Flores brancas Eu tenho que ver Se eu acho Também aquelas Tulipas Aquelas Esqueci o nome Daquela flor, gente Ai Esqueci Que é como Assim É mais ou menos Como a Assim É parecida com a Roseira Mas não é a Roseira Que ela é Lilay Já esqueci o nome agora Bem, galera Vamos lá Já tem umas florzinhas Aqui Bastante flor Aqui em casa Rapaz Vamos colocar Essas florzinhas Aqui, né Nossa Peguei já 14 flores Amarelas Pronto Coloca bastante flor Aqui Isso aqui é só O início Porque eu ainda Vou ter que pegar Bastante Vamos lá Colocar mais Uma florzinha Vamos colocar Essas branquinhas Aqui E as minhas abelhas Não saíram Da casa Gente Da casinha Da casinha Delas Poxa Tô ficando Preocupada Elas no momento Sai Gente Eu tô ficando Com medo Será que os Esqueletos Mataram Minhas abelhas Será Gente Ou será Será que Quando eu fui Colocar As As foguetes Daquele jeito Ali Colocar No buraco Será que ela já Tinha morrido no fogo Não Mas todas Gente Ah não Tô ficando Preocupada Quando eu voltar Pra casa Eu vou dar uma olhada E pra piorar É que aqui Perto de casa Não tem Gente Nenhuma Ilha com flores A ilha com flores Que eu achei Lá no fim Dos internet Por sinal Antes de Gravar o vídeo Eu fui até Procurar por ela Pra ver se eu Encontrava Pra mostrar pra vocês Mas é que tá Gente Eu não achei ela Eu achei o lugar Lá De gelo e tal Eu arrudei ele Todinho Eu não achei a ilha E a ilha Era tipo assim Colada Lá com A terra Congelada Era bem próximo Pra piorar Poxa vida Nossa Se eu tiver perdido As minhas abelhas Rapaz E o que que eu vou fazer Se eu não achei a ilha Eu vou ter que Spawnar no criativo É galera Só se for Porque A ilha que eu tinha achado Se sumiu Tomou dor Não É que eu fui procurar Mas é bom Não vamos Já tirando Não vamos Nos precipitar Quem sabe Elas terão Descansando mais um pouquinho Elas terão um pouquinho Atrasadas Ou quem sabe Elas sairiam Eu não vi Então vamos Continuar pegando Aqui flores Falando nisso Tem muita flor Aqui hein Eu não imaginava Que eu tinha Tanta flor Não hein Olha pro pessoal Quanta flor Tem aqui Acho que eu vou pegar Umas vinte Dessas vermelhas Eu tenho que achar Aquelas Eu tenho que achar aquelas Roseiras Aquelas Tenho que achar aquelas Flores novas Também Que eles colocaram Tem umas flores Se eu não me engano Dão lá na lagoa Eu depois vou lá Dar uma olhada Tem também Aquela Eu tenho pra mim Que é aquela Azulzinha Nova Nova do jogo Que dá Nas Lagoas Ou é eu Que tô Aqui me Confundindo De flor Bem né Já peguei aqui Bastante flor Vamos levar Aqui pra casa Pra começar A fazer Aqui o nosso Jardim Eu quero encher Galera Minha casa Aqui de flor Nossa Ainda bem Que eu tinha Colocado Minha botinha Se não Tinha levado Um dano Do caramba Pronto Bastante flor Aqui Pegar Essas amarelas Essas vermelhas Essas outras Aqui também E vamos Tirar Vou colocar Umas vermelhas Aqui Essas amarelas Eu vou mudar De lugar Pra não Ficar tudo A mesma coisa Sabe Pra ficar Bem colorido Pronto Coloco aqui Aqui também Vamos fazer uma mistureba Deixar tudo aqui Bem colorido Pronto Agora as amarelas Coloco aqui Aqui E aqui É Ainda tem Ainda tem É Tá melhor Tá ficando Bonito Isso aqui Tá ficando legal Mas gente Se as minhas amarelas Tiverem morrido Por causa Desses Esqueletos Mas assim Uma coisinha Que eu Pensei Agora Como é que As canetas Iam matar Elas Se elas Ficam Dentro Da casinha Delas Durante a noite E elas não saem Isso é esquisito Será que O jogo Bugou E elas Sumiram Pode ter sido Hein gente O jogo Pode ter dado Um bug Aqui E elas Sumiram Porque assim Elas Doente a noite Não saem Então como é que O esqueleto Iam matar Elas Só se a gente Já qualhasse Aqui A casinha Delas Para saírem Irritadas Isso é bem Esquisito Ó Não tem Nenhuma Aqui Por perto Nenhuma Aqui Deixa eu ver Aqui na casinha Dos panda Por sinal Pessoal Eu Não lembro Se eu mostrei Para vocês Ó Que aqui em cima Na casa Dos meus bichinhos Eu coloquei Flores Ó Pra deixar Bonito Sabe Enfeitado Pronto Essa florzinha Aqui azul Que eu tô falando Que eu acho Tem lá na lagoa Eu achei ela Muito bonita É Não tem nenhuma Abelha aqui dentro Também Então pessoal Tô achando Que pode ter sido Um bug Do jogo Elas podem Ter sumido Ou sei lá Porque ó Não tem Nenhuma Abelha Por aqui E eu coloquei Já esse Tanto de flor Que elas não saíram Também Oi galinha Ó gente Já era pra ter saído Há muito tempo Eita um ovo Não tem nada Bom Então Tô achando Talvez Eu tenho que Entrar no criativo Pessoal Pra spawnar Mais abelhas Ai ai Bem vamos lá né Apertar aqui As cores Pra trazer mais abelhas Bem galera Já voltei Já voltei aqui Anoiteceu Eu tinha que Dormir né Pra esperar Amanhã Ser novo E bem galera Eu não tive escolha Eu tive que Spawnar mais abelhas Mesmo Eu até esperei Bastante tempo Em off Pra ver se elas Apareciam Mas não gente Elas não apareciam De jeito nenhum Tive que Spawnar elas Inclusive aproveitei Também pra fazer Detalhe Isso aqui eu não fiz No criativo não Eu já tinha feito Antes Essas casinhas aqui Fiz duas Eu decidi colocar Essa aqui Mas Acabou não precisando Então acho que Eu vou pegar Depois Pra quando eu for Pra Ilha das flores Pra pegar mais abelhas E galera Agora que eu reparei Eu quando eu fico assim Embaixo da casinha dela Dá pra ouvir Elas Vocês estão ouvindo Gente as abelhas Oi Agora parou Mas antes Dá pra ouvir E pessoal Quando eu Passava aqui Por perto Da casinha delas Acabou de Agarrar a câmera E fazer barulho de novo Elas não faziam barulho Aqui na casinha Então realmente O jogo Deve ter sumido Com as minhas abelhas Enfim Não sei Mas olha só Galera Minhas abelhinhas Eu não tava Muito bem lembrada Do número De abelhas Que eu tinha Mas eu procurei Spawnar O número próximo Do que eu já tinha Tá aqui Tá aqui elas Galera Felizes Colhendo Pólen E bem E bem Vamos lá Pegar Aqui o Favo Pra mostrar Pra mostrar Que esse método Daqui Também funciona Ó Ó Ó Elas não ficaram Com raiva De mim Eu até pensei Que elas Podiam ficar Com raiva Já que elas Estavam fora Da casinha Delas Mas não Elas vão Ficar Ainda bem E realmente Gente Esse método Aqui funciona Bastante Pode fazer Aí na sua Casinha No seu Criatório De abelhas Que vai Super Funcionar Ó Elas não vão Correr De se Queimar E Gente Eu tô Pensando Em Colocar Luzes Aqui em Volto Da casinha Delas Pra Protegê-las Ou Então Em último Caso Eu vou Cercar Isso Aqui Tudo Com Vidro Eu falei Tipo Uma Grande Estufa Pra Elas Bom Pessoal Se vocês Tiverem Gostado Desse Vídeo Não se Quero De Seu Like Me Ajuda Bastante Aqui No Canal Abraço E Tchau Galinha Até A Próxima